Ó, o nego já tá droppando o maluco aqui Homem Pegar um, outro junto aqui também Mais um Nossa cenoeira Tô chegando, eu falei que eu vou chegar lá e quando eu cheguei o que eu como Loja tá cavalo, moleque! Ticucu Ticucu sujou meu papo Ticucu Ticucu Ai ai Graças a Deus no mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal Que dia é hoje? Terça-feira Terça-feira, molecado, o bagulho vai ficar Louco, rapaz, gente, olha só Tem mais de um mês que eu não jogo esse jogo É a primeira partida que eu vou Entrar e gravar, porque a galera falou assim Abandonaste, tiveram fios Abandonei Abandonei Desinstalei, quebrei meu CD O bagulho ficou louco, gente Tá complicada Toda da vida Será, cara? É um pouquinho complicada Porque eu... Você que está sugando a minha vida Mas nunca vai acabar As partidas de... Como é que é o nome? Desse jogo aqui que eu abandonei Que eu até esqueci o nome E apareceu o seguinte Tem tanto tempo que eu não jogo Que eu já caí direto E eu já tô com aquela mira lá Ó... Agora vai ter que chegar com a mira como? Cavalíssima O bagulho tá como? Aquecer É isso aí Não o aqueci Já cheguei com o pau torando E como eu falei O Rainbow Six tá Tornando o jogo muito profissional Cada dia que passa Então a dedicação tá muito grande Não vou abandonar nunca o canal Isso aqui é meu portfólio Isso aqui é uma coisa que eu amo Que eu criei do zero E sempre vou tentar trazer jogos diferenciados pra vocês Se vier uma semana de Rainbow Six É porque alguma coisa aconteceu Tipo uma atualização de 26 GB Segueira assim Novamente o Rainbow Six Cara, porra Cinco dias seguidos Mano, a gente veio uma foca atualização de 26 GB Até o Papa tava na atualização Lógico que eu ia ter que dar aquela bombada nos vídeos Né moleque Mas nunca vou abandonar Vai ter BF4, BF3, BF2, BF1, BF1 Vamo ter tudo E já chegamos aqui no Domination Ô tranquilo Vamo tentar matar alguma coisa Tá vendo que a gente vai arrumar no Paraná Tem C4 aqui Tem C4 aqui, tem Tung O bagulho é... Uhhh Tem um bagulho impressionante Viu? Porque logo do lado ali Já tem alguns estrelos Do lado esquerdo Eu quero colocar um Tung aqui Moleque cara Tem pouca coisa aqui Tô com 20 de vida Ah, e outra coisa também galera Hum... Vamo rio, vamo rio Outra coisa é o seguinte galera Eu tô aqui em Petrópolis Tem um monte de coisa pra resolver de casa Olha lá o cara de Itália Meu Deus do céu Mataram o cara? O cara tá lá Bota só a cabecinha Nossa Entendeu? Aí Ha! Trocou de porta cara Trocou de porta Então minha vida tá uma correria Eu tô exportando alguns arquivos de lá Porque não tem como eu gravar todo dia Mas fiquem tranquilos Que a partir do dia 18 Beleza Tem que parar o cara na parede Que eu vi o Doritão A partir do dia 18 Estou voltando pra São Paulo Então é full foco As coisas de casa Tudo que eu... Nossa, como é que ele veio? Esse negócio de casa Tipo, eu vou resolver tudo essas duas semanas Mas... Voltando agora A gente vai... Dia 18 é full foco no Rainbow Six Canal Live Vai voltar tudo Daquele jeito Então vamos ver o que vamos arrumar Aueira Que eu tô de Sniper Os Aterrador de Leite Por que que eu peguei o Sniper? Eu tô sem mira nesse jogo Como tem um mês que eu tô sem jogar Eu quero ver que mierda que nosotros vamos arrumar, cara Nesse Domination para Cell Storm Que é uma delicinha Tem sempre nego lá na bandeira Não tem nego do lado aqui também não tem Tem que pegar a bandeira E vamos que... Vamos Só vai Tem um novo modo aí também Que eu tô ligado no Battlefield 1 Quero trazer também pra galera É isso aí, mano Vida que segue Vida que segue Pode ver que eu tô louco Tô louco pra dar uma arbalinha, rapaz Que nem bala tensa Com uma saudade do Battlefield Deixa eu ver aqui Nossa, é isso aí É quickscopa Hardscopa Flick Claymore Claymore Revive Isso tudo acontece no Battlefield Oh! 21 The best player do Brasil Ah, Flyvoltave não, pai É, vai achando que aqui Que? Mata o cara Completa, completa Completa Ó a marula aí, mano Nossa, é muito Dorito Ah, não completou Ii, ii, o Segueira Está errando todo lotido Eu tava com o Charlie Com o Bravo Mas vai faltar Alpha Que mal Vou chegando lá pra Alpha agora Amelhão Tentar fazer um... Um aggressive recon aqui Tem muito tempo que eu não jogo jogo, mano O jogo que tá colorido Tá diferente Tá tudo muito bonito Tem que ir pro lado do Segueira Tentei pegar aqui no... No... Não conseguiu O cara jogou em BTLOK Agora sobe Agora sobe aqui O portão desesperado Pra tu ver a balinha que tu vai tomar O cara tá lá embaixo Errou 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 de novo Nossa, muita gente Só vai, papai Vamos sair daqui que vai zerar o caldo O nego pegou a Alpha lá também Ai, ai Botaram um B Os cara só tem camper no bagulho, mano Uh, matei Ticou... Ticou mera O cara subiu do lado daí Mata o cara Mata, viado Nossa, a trocação ficou com... Nossa, arrebentada Salva Não vai salvar Não tem um médico Salve, Zig Salve Estou devuelta, cara Estou muito tranquilo Vou nascer com esse cara aqui que tá no salgueiro Eu gosto de nascer no salgueiro aqui A gente já começa vendo ele Tem um corpo ali estendido no som É o famoso presiontinho Que tá lá em cima Tira o ridículo Isso, para aí Perfeito Parou no lugar perfeito Para o combate Cara de costa aqui, ó Paco lá, escolhose Não pegou o tiro Vamos entender o porquê Eu não sei Fui lá e voltei Virou um cara lá em cima Ah, meu Deus do céu, cara Eu esqueci que esse jogo aí Tem hora que também Que é de rasgato Conto 6, barra 3 Salve o Chegueira Por favor Pileira, informa Pneu careca Caralho O servidor tem até Coisa de pneu, mano Se consegue voltar lá Que o bagulho tá difícil, mano Meu Deus do céu Porra Tô errando tudo Tudo mais um pouco Falei, tô um mês sem jogar essa merda Vamos tentar chegar na bandeira Tem o cara na minha frente aqui, ó Já tem um bagulho Ah, vou te pegar na faquita Peguei no tirito Errou Errou Ele não ia voltar no caracalho Puxa lá Mega não empelha O cara tá aqui, ó Já caiu igual cocô Minha faca não pega Minha faca não pega Minha faca não pega Eu pensei que fosse passar aquela lambida de ladinho Mas não pegou, cara Tô sem o feeling Perdi aquele feeling Tá ligado Nossa Filho de la puta Venga Venga Tomou agora um raro de escopo aqui O que que escopo? A Charlie já é nosso Vou tentar voltar pra bravo lá, ó Estamos com duas bandeiras É nó mesmo, galera Nóis Nóis que voa Deixa eu mandar um nóis Porra, tá difícil Que voa Nóis que voa Já chegamos como? Vamos tentar chegar na brava aqui, ó Vale virar a bandeira O cara meteu um tanto dizendo Não sei nem aonde A drogação da cavala O nego tá do lado aqui O nego tá indo virar a bandeira Pai do céu Já tava comemorando já Neutralizamos o objetivo Agora o nego vai vir seco O nego vai vir seco Tem nego atrás Tem nego na frente Ó, o cara tá vindo aqui, ó Chega aí, irmão Chega aí pra te vender uns bagulho má Meu Deus do céu Curtiu com medo Não pegou o tiro de novo, cara Eu tô de marido Vou botar a G18 Salva! Vou mudar porque Não tá indo na... Boa, elimina Ah, acertei 52, tá vendo? Tirozinho de marido, vai salvar Hum... Achei que ele fosse Pular, voltei Tamo perdendo o Charlie Tamo perdendo a porra toda Começar a ficar Menar berolinha no mapa, mano Vai vir que Menar berolinha no mapa Vai dar bom Ó, os caras tão tudo Lá embaixo aqui, ó Fila fumaça que surgem os ninjas Essa granada aqui Eu nunca perdi essa granada Também nunca joguei Nossa! Falei que não tinha... Ó, o cara deitou Só dá um tirinho, dá um tirinho Mata o cara aí, mano Meu Deus, eu não acredito Que você morreu com esse cara Cadê o cara, mano? Meu Deus do céu Não mataram o cara aqui, cara Tá vindo outro, tá vindo outro Calma, zigueira Respira Nas costas Agora azedou, hein Só vai Vagabundo lá embaixo Peguei no saco Hum, papo Tá tranquilo O que importa é que eu já vi fio de claymore É fio pra tudo quanto é lado É criança comendo cola O cara tá... Nossa! Um negócio impressionante Muito... Muito forte Só vamo agora Vamo nascer onde? Vamo nascer na brava se eu não me engano É bravo alfa Só vai na maior tá aqui ó Rasgando aqui ó Vou rasgar no meio aqui Se virar na brava aqui Vamo rasgar no meio Fica aqui que tá mais tranquilo Isso Já pega o cara Dejetando lá Uh! Um foi pelo menos né Porque tava foda aí Porra cegueira Meu deus do céu cara Os caras só tão matando Tancando tudo Mais um ar de escopo Opa! Opa! Eu vou tentar dar uma mega no pé Neste cara O cara veio a ca... Ele tá de costa Já mataram o cara Matou Matou E vamo pra bravo ainda 317,193 Jefe ó Não tá fácil não Vamo pela manhota aqui ó A galera ainda joga o jogo Comendo com o Fred 17 barra 8 Na cadeia de 3 Isso aqui é de Marta Depois de 20 anos Pegar um sniper aqui Todo durando Todo duro É foda Tem cara de... Isso aí galera Meu deus do céu Meu deus do céu O que tá acontecendo? Eu não tô indo lá Ah o cara de novo Com essa merda dessa Olha o cara onde que tá mano Cara eu vou passar uma peixeira aí Que meu irmão nem rei Arthur Vai arracar essa merda Filha da puta Fica aí Fica aí Fica aí que eu tô chegando Tô chegando Nasci do ladinho? Nasci do ladinho sim Longe pra caralho Assim quase no outro mapa Em Nárnia Mas fica tranquilo amigão Que eu vou chegar e como? Continua aí Vou flanquear tudo Quero você Ó o nego já tá dropando maluco aqui Homem Vou pegar um Outro mundo aqui também Mais um Nossa cenoeira Tô chegando Eu falei que eu vou chegar lá É que eu deixei o que eu como filho Olha como é que ele vai Fica aí Para Para Parou deitou Calma Vou chegar mais perto Chegar mais perto Não Mata ele Não mano Puta merda cara Vou chegar lá naquele cara Ô tô atirando Mata o cara aí mano Espotadão Vermelhão aí Meu Deus do céu Mas foi bonita aquela jogada Me redimim né Redimim A trocação ficou por aqui mano A trocação ficou por aqui Vamos tentar chegar mais perto Cadêzinho tá mais ou menos Mapa menos que para mais Eu já lanço um granadão E eu vou avançar por aqui Eu quero saber de nada O cara já caiu aqui O outro melhante lá Tá cheio de gente aqui mano Só porque eu falei que eu ia vim para Com o saquito No meio dela Não é coraia escolhosa Ele é vagabundo também Ganho uma medalhinha de fuzileiro E vou chegar Vou chegar Vou chegar Já vou chegar Fica tranquilo cara Que eu tô louquinho para arrebentar esse cara Se alguém matar do meu squad Eu vou ficar boladão de amor mano Quero pegar lá por trás Ficar tranquilo Tô naquela flanqueada que vai muito calmo Muito calmo Nem me viu Isso Vem achando que o bagulho é louco Eu dou logo um no scope No scope rio Deve ter claymore aqui em cima Deve ter claymore Ah rapaz Não tá mais ai não né Mas tá todo mundo aqui Já correi escolhosa de um Já errei o outro O nego tá largando o tiro Aqui tá muito tranquilo O cara tá lá embaixo lá Que pegar não conseguiu O cara tá aqui em cima Mandou uma granada rapaz Chega ai chega ai Chega ai mano Chega ai que vai dar bom Chega ai Chega ai Rapaz eu falei que vai dar bom Vai dar bom pra mim Não falei pra quem Falei pra quem Vai dar bom pra mim Que vamo vilhado Eu vou virar nossa bandeirinha aqui ó Que vamo vilhado Eu vou virar nossa bandeirinha aqui ó Eu queria entender mano Acho que agora a galera Fiquei um tempinho sem jogar Mais claymore Menos claymore Não é possível Mais claymore Cada ano que passa É mais claymore Comendo sopa Aqui paraibas Que? 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 Jesus do céu Pacotinho Caralho Pacotinho Não sabe o que que é isso Não sabe Ninguém nem para completar os frag lá Papei Liga não Porra papai Atira alguém naquele cara lá Que tá só o caco Olha a granada eu nunca errei Nunca errei Tá lá matado Completado Zig zague no outro Opa falei que ia pegar na granada O cara vai vir Chega aí Não vem não filho O cara não vem não Mano é gente O cara tá vindo por aí ó O cara tá vindo por aí mano Tá vindo por aí filho Falei Vou dar só uma balinha nele ó Tentei O que tá vindo por aqui de novo ó Já pegou ela na pernita Agora comecei a aquecer hein Tá sentindo que tá ficando quente Metendo a boquita pra cá Acertou miserável Acertou Nossa senhora Opa que pariu O time inteiro Caralho Socorro gente Socorro Socorro que nem que tá vindo aqui ó Entelou Caralho Urra bicho O cara arrebentasse Teve me metelou Eu não seguiria duas pelotas Rapado 200 300, 200 Galera É filhão Esse jogo é majestoso Eu também curto jogar pra cama Nascer lá do outro lado Lá pra finalizar Galera Já tá virando Já tá em combate Já faleci Eu vou nascer lindo Levo solto Nascendo mesmo Foco em peso O cara tá lá embaixo Levanta a cabecita Na cegueira Não vai levantar galera Espero ter gostado desse vídeo Se gostou Ai Você que eu quero Dê aquela curtida Dê aquela favoritada Se você assistiu meu canal Muito obrigado Se não quer receber vídeos como esse Embora você tem mais vídeos como esse Virão E vamos reviver E lembrando Esse vídeo tem bastante coisa legal Molecada Tem um facebook de zigueira Facebook da BRK Um zigueira faz live E tudo mais Tentar pegar aqui Cara lá embaixo lá Vai ter outro lá Tá falecido já Tá falecido A gente completa A gente completa até umas coisas lá O que é isso? Eu não mori Oh! Matei o cara Ninguém matou o catata Se você ganhou duas pelotas Amigado É isso ai galera Espero ter gostado de vídeo Um abraço e valeu Fui Tudo nosso Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá um like cavalo